Olá, sejam todos, bem-vindos aqui na Calandula TV, redes sociais e publicações alternativas. Decorre nesse grande momento a grande mancha em saudação ao mês da jujura. É isto mesmo. Mas antes de contarmos aqui com matéria, quero pedir a pessoal do espectador deixar aquele like, comentar se gostar. Mas deste vídeo e desta grande organização está a ser presidida pela UNIDA em todas as províncias de Angola em alunos ao mês da jujura. É isto mesmo. Bem, está decorrendo na capital angolana e nas demais províncias marchas em saudação ao mês da jujura. Sobre o lema, jura 49 anos de luta pela valorização e empoderamento da juventude angolana. É isto mesmo. Nessas imagens estamos a ver grandes multidões que abraçaram esta grande marcha na capital angolana. A mesma marcha teve local como local de concentração, o triângulo dos angolenses. No comitê provincial da Vila Alice, Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNIDA, fez um grande discurso de incentivo à participação política. O pacto da juventude angolana pediu menos burocracia às instituições políticas e solidarizou-se com as eleições em Moçambique. Adalberto da Costa Júnior chegou mesmo a dizer que as recentes eleições realizadas a 24 de agosto de 2022 em Angola serviu como fonte de inspiração, sobretudo o grande slogan votou e sentou, que a RENAMO adotou em Moçambique nas eleições autárquicas. Entretanto, o slogan que vimos em Angola que votou e sentou, a RENAMO acabou por aplicar nas recentes eleições autárquicas, sobretudo da capital Maputo, que foi comandado por Vinácio Mondelano. Entretanto, Adalberto da Costa Júnior não descarta a hipótese de que também está a beber da experiência daquilo que está a acontecer em Moçambique, sobretudo com a RENAMO, com as grandes marchas que estão a ser feitas e alusimos aos resultados divulgados pela CNE que não conduzem com a realidade do povo moçambicano, com aquilo que foram as expectativas em torno destas eleições autárquicas, que deram uma vitória larga da RENAMO LIMOS em 64 das 65 autarquias. Entretanto, vamos aqui então ouvir as palavras de Adalberto da Costa Júnior, que deixou uma mensagem para o telespectador e para a juventude de Aguilada, que alusimos ao meio da... Donde me encontro uma saudação a toda a Jura, a todos os membros da Jura, no Espaço Nacional, em todas as províncias, àqueles que se encontram no exterior do país e que têm esta organização como uma referência, como um vindo. Mas eu... Eu, quando saúdo a Jura, eu estou, através da Jura, a saudar a juventude angolana. A toda ela. A toda ela. A esta juventude que tem sido a causa, a razão e o porquê de tudo o que nós temos feito. Esta juventude que tem estado sempre presente. Esta juventude que aqui está. E que não é toda da Jura. Não é toda da UNITA. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Esta é a juventude angolana que se reconhece na nossa luta para trabalhar por Angola e por os angolanos. Para todos os angolanos. Todos eles. Assim, aqui vai o meu reconhecimento à juventude angolana. Toda ela. E para não estender, eu tenho que apelar aqui hoje à libertação de jovens que são presos de consciência. São presos políticos no nosso país. que por um ato de solidariedade por um ato de solidariedade aos motoqueiros foram presos. E sabem porquê que foram presos? Para limitar as vossas liberdades. Só por isso é que eles estão presos. Só por isso. Libertem os quatro jovens. Nós muitas vezes falamos apenas de dois mais conhecidos. Não são apenas dois. São quatro neste caso. Mas por esta Angola fora, certamente outros anônimos. Que pagam o delito de serem homens de opinião. De escolherem liberdade. Vamos todos dizer liberdade já para os jovens presos. Consciência política. Liberdade já. Liberdade já. Aos jovens presos. Aos jovens presos. Por delito de opinião. Por delito de opinião. Liberdade já. Liberdade já. É necessário, companheiros. É necessário. Eu não posso deixar aqui, nesta curta intervenção, pedir a todos vós um olhar de solidariedade para os moçambicanos. Para o povo de Moçambique. Nós, a partir deste palanque, mais uma vez, porque a semana passada demos uma entrevista a uma cadeia de televisão moçambicana e repetimos toda a nossa solidariedade aos moçambicanos que votaram em liberdade, mas cujo voto foi roubado. Uma palavra de solidariedade aos partidos democráticos de Moçambique. Uma palavra de solidariedade. Uma palavra de solidariedade aos partidos irmãos nossos. nós temos acordos internacionais onde temos na família política de que a Unita faz parte a Renamo e o MDM. São dois partidos moçambicanos que foram extremamente roubados nestas eleições autárquicas de Moçambique. Viva a transparência eleitoral! Viva! Viva a justiça eleitoral! Viva! Justiça eleitoral já! Já! Justiça eleitoral já! Já! Disseram-me há dias, porque há muita gente que nos faz mensagens a dizer vejam o que os moçambicanos estão a fazer que vocês não fizeram. Bem se enganam. Bem se enganam. Porque vocês sabem o que é que os moçambicanos pensam. Porque nos dizem. Os moçambicanos dizem à Unita obrigado. Fiquem a saber. Quando nos encontram dizem obrigado. Dizem obrigado. Dizem obrigado por muitas razões. Dizem obrigado porque aquilo que fizemos nós isto é um processo. Eles repetiram em Moçambique. O voto sentou. Companheiros, o voto sentou foi utilizado em Moçambique como uma lição que veio da Angola, veio da Unita. Mas porque me disseram e não devo ser eu a ficar sozinho com aquilo que eu ouvi. Talvez não fique bem mas eu vou partilhar para cada um dos membros da Unita sintam orgulho. Há jornalistas moçambicanos que me disseram Senhor Presidente nós estamos muito agradecidos à vossa luta da Unita porque vocês porque vocês vocês fizeram uma grande campanha em Angola e vocês provaram que é possível. e muito do envolvimento que os moçambicanos fazem hoje vem do voo. vosso exemplo do que é possível é possível e companheiros nós do que estão a fazer esses partidos de Estado pensam que a liderança é uma herança dos seus pais estão agarrados ao poder se os moçambicanos se os moçambicanos aprenderam conosco nós não temos nada a perder que também estamos atentos e a aprender com o que se passa do lado de lá também porque o percurso o percurso que nós estamos a fazer estamos a cuidá-lo muito bem e não há essa história de que estar sentado no poder te dá o direito inalienável de fazer golpes institucionais de fazer leis ilegais leis que sustentam a tua continuidade e depois usam a polícia e o exército para dizer que defendem o voto não nunca não abaixo a ditadura abaixo os golpes institucionais abaixo abaixo eu vou terminar com uma mensagem principalmente para os jovens principalmente para os jovens a mensagem que hoje 49 anos depois da fundação da jura vos deixo vocês querem Angola? é vocês querem dignidade? é vocês querem emprego? é querem direitos? é participem 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 vocês não esperem que os partidos políticos sozinhos façam o vosso trabalho não podem os partidos sozinhos não vão atingir a meta companheiros temos temos um que os partidos não vão atingir a meta não vão atingir a meta não vão atingir a meta